Agora chegou o momento do quadro Sua Vaga, pra gente saber onde é que tem oportunidade de emprego, concurso e seletivo. A gente faz agora mais uma edição do nosso quadro Sua Vaga. E a primeira oportunidade de hoje é lá da Prefeitura de Capitão Gervásio Oliveira. Vai aparecer na sua tela os cargos, são pra médico, enfermeiro, motorista, secretário escolar e outros também. A carga horária varia de 20 a 40 horas. A remuneração fica ali em torno de R$ 1.400 até R$ 6.000. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro. A taxa de inscrição, dependendo do cargo, varia de R$ 75 a R$ 125. A data da prova vai ser no dia 28 de fevereiro. Serão 39 vagas. Então, olha, data de inscrição até dia 20, data da prova dia 28. A próxima oportunidade está lá na Prefeitura de Fartura do Piauí. É um processo seletivo para os cargos de auxiliar de serviços gerais, monitor escolar, professor, psicólogo e outros. Carga horária também entre 20 e 40 horas. Remuneração entre R$ 1.400 a R$ 2.400. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15. A taxa varia de R$ 90 a R$ 110. A data da prova vai ser no dia 10 de março. Serão 47 vagas. Tem outra cidade com processo seletivo. É a Prefeitura de Fronteiras do Piauí. O cargo é para auxiliar de atividades educacionais. Carga horária semanal de 40 horas. Salário de até R$ 1.412. As inscrições vão até o dia 11. Número de vagas 15 e a prova no dia 21 de fevereiro. Tem ainda a Prefeitura de Parnaíba para o cargo de professor de diversas áreas. Carga horária é 40 horas. A remuneração nesse caso é de R$ 4.420,55. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26, agora de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 130. Serão 136 vagas. E a prova vai acontecer no dia 28 de fevereiro de 2024. Beatriz, foi tudo rápido. A gente vai colocar todas essas imagens, essas cartelas com a inscrição lá na nossa rede social. No Instagram, arroba Conversa Franca Pi. Além da matéria do dia, a gente também traz esse resumo das oportunidades pelo nosso Estado.